Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Terceiro Encontro FIPE, Formação, Intervenção e Pesquisa. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos castanhos até os ombros, estou usando brinco e atrás de mim dá para visualizar um corredor com paredes brancas. Agradeço mais uma vez a parceria da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a Unesp Campos de São José do Rio Preto, as convidadas do dia de hoje, professora doutora Antônia Coutinho, professora doutora Matilde Gonçalves, ambas da Universidade Nova de Lisboa, que participarão da Mesa Redonda nesta manhã, e serão mediadas pela professora doutora Carla Silva Radimeer, que é vice-coordenadora do grupo de pesquisa FIPE. À tarde, teremos uma entrevista com a pesquisadora Ângela Casario, que ganhou a premiação da Universidade Federal de Pelotas, de 3MT, que é falha sobre sua tese em 3 minutos, em 2019, para nós podermos conversar um pouquinho mais sobre esse gênero, que é uma maneira de fazer divulgação científica para um público não especialista. Agradeço aos nossos intérpretes de livros, que nos acompanharão no dia de hoje, ao Thiago e Rosana, e convido todos vocês para assistirem a um vídeo de apresentação do grupo de pesquisa, e em seguida voltarei com a nossa mediadora, a professora Carla. Sejam bem-vindos à terceira edição do FIPE, evento realizado pelo Alter FIPE, um grupo de pesquisa que já carrega seu objetivo no nome, análise de linguagem, trabalho educacional e suas relações, formação, intervenção e pesquisa. O grupo busca, portanto, desenvolver pesquisas nos diferentes contextos educacionais, levando em consideração, é claro, tudo o que permeia o estudo da linguagem, o meio e as ferramentas que viabilizam a comunicação, os agentes envolvidos e a interação com o outro e a sociedade. E assim realizar estudos que contemplem o ensino das línguas, a formação inicial e continuada de professores, a elaboração de materiais e os gêneros textuais para se fazer divulgação científica. O grupo, institucionalizado em 2017, começou a se constituir em 2013 e acumula diversas participações em eventos, artigos publicados e parceiros do mundo inteiro que também participam do projeto CAP Sprint Unesp, intitulado Línguas para Aprender, Incluir, Inovar e Preservar, explorando teorias, métodos e práticas. O Alter FIPE é formado por pessoas assim como você, interessadas na linguagem, assim como a Lilia, que é líder do grupo e doutora em linguística aplicada com estágio de pós-doutorado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. É mãe da Beatriz, do Matheus e da Mab. Adora lecionar e pesquisar, cuidar do jardim e debater papo cabeça e não cabeça sobre tudo e mais um pouco com gente como a gente ou mesmo diferente. E a vice-líder Carla, doutora em linguística aplicada e pós-doutora em didática de línguas. Mãe do David, esposa do Henrique, filha da dona Carmelita e do seu Manuel. Atriz, contadora de histórias e mestre cuca nas horas vagas. Adora fazer pão de queijo, pamonha e brigadeiro. Gosta muito do que faz e tem plena confiança de que a educação pode transformar o mundo. Os membros do grupo são gente como a gente. A Marta é mãe do Vinícius e do Murilo. É doutora em estudos linguísticos e adora fazer bolo com os filhos. O Matheus cursa pedagogia na Unesp de São José do Rio Preto. Gosta de assistir séries e podcasts criminais. Tem um salsichinha chamado Scooby e sua sobremesa favorita é arroz doce. A Verônica cursa licenciatura em letras na Unesp. É fã da Beyoncé, adora fazer crochê, tomar café da tarde e fofocar com as amigas. A Gabriela cursa ciências biológicas na Unesp de São José do Rio Preto. Adora estar no meio do mato, pintar o cabelo de cores não convencionais e, segundo amigos, faz o melhor bolo de chocolate da cidade de São Paulo. A Angélica é doutora em estudos linguísticos, professora e mãe de três filhos. Ama francês, dançar flamenco e lê as histórias de Sherlock Holmes. A Ana Carolina é graduanda no curso de licenciatura em letras, português-francês e atualmente realiza a iniciação científica intitulada Da Ciência para a Sociedade, o estudo dos gêneros textuais para a divulgação científica. Nas horas vagas, pratica exercícios físicos e jardinagem. Ama os animais, ler, comer pizzas artesanais e comprar orquídeas. O Francisco, graduando em letras pela Unesp, realiza a iniciação científica sobre divulgação científica e é vice-coordenador de... Cortou o vídeo. Bom, acho que a gente pode pedir para a Carla entrar. Carla? Olá, bom dia. Bom dia, Carla. Você... Eu vou passar a palavra, então. Gostaria de fazer a sua autodescrição? Sim. Tudo bem, então. Faço a minha autodescrição agora. Sou morena. Sou Carla, né? Sou morena. Meu cabelo é castão escuro, cacheado e curto, indo até o pescoço. Meus olhos são castanhos. Eu estou vestindo uma blusa vermelha e um cachecol branco. Estou usando brincos e uma corrente fina com pingente de coração. Estou sentada em um lugar que se vê ao fundo, uma estante de madeira com livros. Ok, Carla. Muito obrigada. Carla, eu deixo você, então, fazer... Passo a palavra a você para chamar nossas convidadas, fazer a apresentação delas através do vídeo e um bom evento. Volto somente no período da tarde. Obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de começar agradecendo a professora doutora Lília Abreu Tardelli pela organização e coordenação geral do terceiro FIP e a proposta feita para eu poder mediar essa mesa. Também gostaria de agradecer a toda a equipe de organização e, sobretudo, as conferencistas de hoje, a professora doutora Antônia Coutinho e doutora Matilde Gonçalves. Agradeço também ao público presente, né, à distância, conectado a partir de diferentes países e continentes. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para mediar a discussão a ser realizada nessa mesa redonda, né, com a temática de divulgação científica e ciências da linguagem, uma abordagem colaborativa. Vamos começar agora, então, apresentando as duas conferencistas, né, de hoje, Antônia Coutinho e Matilde Gonçalves. Pode passar o vídeo. Antônia Coutinho é doutorada em Linguística, área de especialização em Teoria do Texto, com agregação em Linguística, especialidade de Linguística do Texto e do Discurso. É professora associada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa. Tem orientado teses e publicado nas áreas da linguística do texto, do discurso e da didática do português. Nasceu e cresceu em Lisboa. Talvez por isso vive como uma planta, à procura da luz. Gosta de largar tudo, de repente, e desembocar no tejo. Mas a sua terra é o mar. Nadar é o que equilibra. O resto são palavras. Talvez um dia acorde peixe ou gaivota. Talvez um dia a faça ao mar. Matilde Gonçalves é doutorada pela Universidade de Paris VIII em Estudos Portugueses e pela Universidade Nova de Lisboa em Linguística, Teoria do Texto, é professora auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, no qual desenvolve trabalho no Grupo Gramática e Texto. Enquadrado na linguística do texto e do discurso, o seu trabalho centra-se nas práticas de linguagem digitais, na literacia científica e na divulgação de ciência, bem como na transposição de instrumentos linguísticos para fins específicos. Para além de correr atrás das suas três crianças e de contemplar as nuvens, Matilde gosta de pedalar à beira-mar e na floresta. Agora vamos convidar então a Antônia, né, para entrar. Olá, Antônia. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde. Antônia, caso você queira acrescentar algo nas informações a respeito da sua apresentação, sinta-se à vontade, tá bom? Eu só vou pedir também para que você depois faça a sua autodescrição antes de começar a sua conferência. Certo, muito obrigada. Gostava de começar por agradecer também a iniciativa e o convite. Vou começar pela minha autodescrição ainda antes disso. Eu sou uma mulher branca, morena, de cabelo preto e branco, isto é, grisalho, cabelo curto, mais curto do que o que disseram as minhas colegas, porque é mesmo curto. Uso óculos, tenho uma blusa branca, tenho uns brincos tipo perla. À minha esquerda vê-se parte de um armário de madeira com candeeiro e alguns livros, os livros de todos os dias a todas as horas. E atrás de mim vê-se uma pequena jarra, que na verdade é uma caneca antiga com galo, e Flores Secas, acho que é a minha apresentação. Estava a agradecer a iniciativa, dar os parabéns à iniciativa conjunta ao lado da Alter FIP. É um gosto participar neste encontro e agradecer o convite das minhas colegas e amigas, a professora Lília Abreu Tardelli e Carla Silva Ardemeyer. É um gosto prolongar esta colaboração, que já tem vários anos e já tem outros momentos. E então eu acho que posso passar para a minha apresentação, certo? Certo. Vou pedir só um minuto para partilhar a tela. Estão a ver? Calculo. Portanto, vou então começar. Como já foi dito, trabalho na Universidade Nova de Lisboa e no grupo de gramática e texto do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, aquilo que vou apresentar, como quase tudo, é resultante, não é uma reflexão individual, é uma reflexão que resulta de um trabalho partilhado e em larga medida resultante do trabalho da minha colega e amiga Matilde Gonçalves, que falará a seguir, de que eu aqui vou também referir em alguns momentos. E aquilo que tentarei fazer hoje tem este ponto de partida, que é a divulgação científica como atividade de linguagem, perspetivas e interpelações. O plano da apresentação é o que mostro agora. Interacionismo sociodiscursivo, uma breve contextualização, será mesmo muito breve. A divulgação científica como atividade social e atividade de linguagem. A condição textual do conhecimento, isto é, de todo o conhecimento, incluindo o conhecimento científico. Algumas questões relacionadas com textos e géneros de texto de divulgação científica. E depois vou mostrar e comentar alguns exemplos retirados de práticas de divulgação científica. Para terminar, com algumas considerações breves sobre o papel facilitador das ciências da linguagem, que me parece que é importante reforçar e alimentar e difundir e estimular. Eu esqueci de dizer no início, mas eu sei, por experiência própria no Brasil, que às vezes o meu português europeu, por razões que se calhar têm a ver com o português, mas também com certeza com a minha dicção, que pode, que pode, enfim, levantar dificuldades. Se for caso disso, julgo que poderão, por chat, dizer alguma coisa e alguém me avisar. Eu vou tentar falar devagar, articulando esse ritmo com o controle do tempo. Espero conseguir, de qualquer forma, gosto de dizer disto para se sentirem à vontade, se for necessário, para pedirem através do chat que fale mais devagar ou que repita, se for necessário, sem problema. Então, uma breve contextualização sobre o interacionismo sociodiscursivo, que a partir de agora chamarei ISD, como provavelmente muitas das pessoas que estão a ouvir conhecem. Eu sei que o quadro será muito conhecido de algumas pessoas, talvez não tanto de outras. Dentro da gestão do tempo, aquilo que eu optei, porque eu optei neste momento, foi por fazer apenas um, enfim, um apanhado muito sintético de algumas, de algumas referências e daquilo que me parece poderem ser algumas das grandes linhas orientadoras. Nas referências fundadoras está, obviamente, Vygotsky, psicólogo da linguagem, Voloschinov, linguista, ambos participando do movimento do interacionismo social, em que se inscreve o interacionismo sociodiscursivo. Sossiur, como uma referência, hoje reconhecida como participando dos princípios epistemológicos do interacionismo social, embora nem sempre tenha sido assim. E, obviamente, as referências de João Paulo Proncaro como o nome de referência, digamos, no desencadear deste movimento, deste programa, que é o interacionismo sociodiscursivo. Naturalmente, que Proncaro é um nome de referência, que nós nos orgulhamos, várias de nós, de fazermos parte, e de termos o gosto de fazer parte desta continuação, deste movimento. E, neste contexto, não posso deixar de referir também o nome da Ana Raquel Machado, através de quem, de alguma forma, me liguei até ao Grupo Alter no seu início e ao quadro do interacionismo sociodiscursivo. E, portanto, é um gosto continuar neste cruzamento de interações científicas e académicas, e também pessoais e da amizade. Grandes linhas orientadoras do ISD, três apontamentos rápidos, sendo rápidos, só naturalmente simplificados, a linguagem como fator determinante da condição humana, isto é, da espécie humana, e isso tem a ver com o salto qualitativo de que fala Vygotsky, que é um salto qualitativo que é dado pela espécie humana e que acontece no desenvolvimento de cada pessoa da espécie humana, e que esse salto tem a ver com a passagem do biológico para o socioestórico. E isso é uma, é um, digamos, é algo que é possível através da linguagem. Uma visão diversificada das diferentes facetas ou unidades de análise a ter em conta, unidades de análise na perspectiva do fenómeno da linguagem, a atividade da linguagem, os textos e géneros de textos, os estádios de língua interna e externa, os tipos discursivos. Não terei tempo neste contexto de desenvolver todos os aspectos, retomo à frente os tipos discursivos e retomo à frente também a questão da atividade da linguagem. O que me interessa aqui sublinhar é dizer que o ISD, que não é uma teoria linguística, tem uma visão ampla e complexa do fenómeno da linguagem exatamente que permite, que relaciona também este fenómeno com todas as questões sociais em vários aspectos que irão sendo retomados. Aliás, estou já a antecipar o último ponto aqui referido, uma concepção social da linguagem claramente herdada de Volochinov e da perspectiva da análise descendente que ele preconiza, das atividades, atividades sociais e atividade de linguagem que comenta as atividades sociais, portanto, as atividades aos textos e géneros de texto, dos textos e géneros de texto aos recursos linguísticos mobilizados. São alguns apontamentos muito breves do ISD, mas que julgo que neste contexto serão suficientes para passar para a questão, digamos, central neste contexto, que é a questão da divulgação científica. Eu comecei por pensar a divulgação científica como atividade para passar rapidamente para estas perguntas que me faço a mim próprio. É uma atividade, a divulgação científica é uma atividade ou um feixe de atividades, atividade que envolve atividade científica que, na verdade, partilha características e se auto, enfim, relaciona com a atividade académica, portanto, atividade científica, atividade académica científica, atividade jornalística, atividade didática e atividade política. Não queria deixar de sublinhar este aspecto. E, deste ponto de vista, gostava de, trago aqui uma passagem de Sophie Moapan, Sandrine Touré, e não me lembro do outro primeiro nome, Ribeiro. Sophie Moapan é uma referência, há muitos anos que tem trabalhos ligados com a questão da divulgação científica. Neste texto de 2016, estes autores referem, dizem isto, assiste-se ao recuo dessa vontade de explicar a ciência que prevalencia no século XIX e à chegada de um outro modelo, o da mediatização dos factos científicos e técnicos, que assenta numa encenação das controvérsas entre esferas de atividade que não têm os mesmos interesses ou as mesmas crenças. parece-me interessante esta passagem que não, enfim, o artigo tem outros aspectos interessantes, obviamente, fica à referência, mas parece-me interessante esta distinção entre um pendor predominantemente explicativo, tendencialmente associado à ciência tal como era feita no século XIX e talvez depois, e a mediatização dos factos científicos e técnicos e a encenação das controvérsas. A encenação das controvérsas também é interessante, a questão da encenação, eu vou desenvolver e retomar isto ao longo desta exposição, ligando com esta, com o que está aqui em causa entre os interesses, as crenças, a explicação e a mediatização, na verdade tem a ver com uma atitude política em relação à ciência e à divulgação de ciência, obviamente política não no sentido partidário, em princípio, no sentido da polis, da coisa pública e do entendimento do caráter político que é parte de toda a atividade humana na medida em que não há neutralidades, em que tudo o que se faz de alguma forma é uma tomada de posição relativamente à coisa pública. Passo para um aspecto que eu gosto particularmente, não tenho que dizer, que é a condição textual do conhecimento. É possível que a minha colega Matilde toque, aliás, em todos estes aspectos é possível que nós toquemos em aspectos comuns, mas a questão da condição textual do conhecimento o que é que tem, assenta à partida em referências e em contributos essenciais na perspectiva do ESD, o papel mediador da linguagem já falei brevemente de Vygotsky e aqui o aspecto enfim, muito sinteticamente a possibilidade de pensamento é indissociável do processo de semiotização, portanto não há, e estou já a passar para Sousiur são duas citações que eu uso muitas vezes, peço desculpa se alguém já me ouviu usá-las, mas uso-as muitas vezes e são passagens que mostram enfim, deste ponto de vista como o pensamento de Sousiur estava próximo do pensamento de Vygotsky e como se encontravam nesta concessão de linguagem no sentido de dizer não há um pensamento prévio que a linguagem traduziria não há pensamento sem a semiotização portanto a semiotização é indissociável da linguagem Sousiur diz o que é falso é pensar que haja algumas formas que existam por si mesmas fora do seu uso ou que haja algumas ideias que existam por si mesmas fora da sua representação ou da sua semiotização poderíamos dizer considerado isto também para dizer que este é o Sousiur mais recente que não corresponde à Vulgata Sousiur de 2002 mas na verdade esta ideia estava já no curso de linguística geral esta é a versão traduzida da versão de Túlio de Mauro publicada em 72 do curso de linguística geral considerado em si mesmo o pensamento é como uma nebulosa em que nada é necessariamente limitado não há ideias pré-estabelecidas e nada é distinto antes da aparição da língua a condição textual continuando desculpar-me se necessitar a mim própria solução de facilidade o conhecimento todo o conhecimento incluindo o conhecimento científico não tem existência efetiva à margem da condição linguística textual que o configura isto é o conhecimento está nas bibliotecas nos livros na web na web na cabeça dos professores na cabeça de quem faz ciência não está na cabeça está naquilo que as pessoas dizem escrevem está na cabeça está talvez no discurso interior mas só é conhecido de outros na medida em que é dito ou escrito e portanto o conhecimento é um conhecimento que não se transmite nem se reproduz propriamente constrói-se reconstrói-se em situação comunica-se constrói-se pequeno parênteses a única coisa que talvez escapa isto são as formalizações matemáticas por exemplo em que não há duas leituras porque há uma não há duas de uma forma geral com este conhecimento que estamos a falar é um conhecimento que é textualizado volta a dizer ficarão aquelas pequenas exceções apesar disto e da convicção que eu digo tenho que reconhecer que uma parte significativa da atividade académica e científica daquilo que toda a gente faz na atividade académica e científica consiste em repor em circulação que já se sabia quer dizer cada pessoa cada um ou cada uma de nós não está sempre não está a inventar nada mas há precisamente por isso esta é uma parte fundamental e eu diria que é cada vez mais fundamental fundamental no mundo de hoje em que todo o conhecimento parece estar como se costuma dizer à distância de um clique o que cada pessoa acrescenta ao já dito ao já conhecido não é uma novidade em si mesma em geral há alguns gênios há algumas cabeças geniais há algumas pessoas que dão contributos decisivos e que ficarão na história a maior parte de nós o que faz é repor em circulação e não acrescentar uma novidade absoluta mas apesar disso pela condição linguística textual que está associada ao que cada pessoa diz isso é uma reorganização única que seleciona os dados disponíveis os articula os repensa e os textualiza de uma forma única e portanto na nossa relativa humildade de não inventarmos nada de novo a nossa responsabilidade é repor em circulação a partir do nosso olhar da nossa construção da forma como dizemos da nossa textualização textos e géneros de texto divulgação científica dentro desta lógica cada pessoa que participa desta atividade tem uma responsabilidade tem uma responsabilidade da forma como constrói isto temos uma grande diversidade de géneros e de suportes eu não vou aqui discutir se é género ou suporte por exemplo se o blog é género ou suporte ou se não vou aqui discutir isso vou dizer que há uma grande diversidade de géneros e de suportes podemos falar da notícia da reportagem da entrevista que em geral a imprensa atual arruma em secções como ciência ou sociedade ou equivalentes podemos falar da enciclopédia ou do verbete do blog do website isto é uma lista aberta obviamente mas a esta hipótese de géneros e de suportes da divulgação científica eu posso colocar uma outra digamos uma outra forma de olhar a questão que é falar em textos de divulgação científica que servem de características de outros géneros como a notícia ou a entrevista por exemplo e que resultam de uma mais ou menos longa cadeia textual mais ou menos assumida e mais ou menos controlada de forma explícita eu mostro de alguma forma esta ideia da cadeia podemos pensar que que há textos de atividade científica ou académica científica por exemplo o artigo científico por exemplo publicado numa revista conhecida e que um artigo científico publicado numa revista se passa para um texto de divulgação científica numa notícia numa reportagem numa entrevista etc na imprensa mas que às vezes há um caminho mais longo que é que é um texto de divulgação inicialmente publicado em determinado jornal ou agência noticiosa vamos ver um exemplo espero ter tempo publicado numa agência noticiosa que passa para outro contexto por exemplo para outra agência noticiosa ou para outra para outro texto e isto permite-nos dizer que de alguma forma há uma característica dos textos de divulgação científica o texto o texto final é sempre um texto que tem efeitos de adaptação de seleção de tradução isto que é parece ser uma característica do texto de divulgação científica através de uma cadeia mais ou menos longa mais ou menos explicitada mais ou menos controlada estou a usar aqui um esquema inicialmente publicado num texto que a Matilde é a primeira autora com um outro grupo que eu também faço parte e retomado por colegas nossas do Centro Linguística a Noema Jorge e a Rosário Luiz e neste esquema mostram-se as principais características dos textos de divulgação científica produzidos na imprensa portuguesa atual o texto é 2017 eu julgo que genericamente as características continuam válidas temos eu não vou falar de todas vou aqui só sublinhar alguns aspectos para ligar com o que quero mostrar a seguir uma intenção comunicativa que é divulgar um acontecimento científico não vou comentar porque vou retomar à frente mas interessa-me este aspecto em particular que é a estrutura de plano de texto articulação e de texto imagem mas sobretudo este último aspecto o texto encabeçado por um título e sobretudo este último aspecto que é uma estrutura variável em função do género textual parece haver aqui uma característica que é há aspectos que são comuns o plano de texto depende do género textual que está a ser utilizado mas há mecanismos linguísticos que parecem recorrentes e que são aqui enfim elencados vocabulário técnico reprodução do discurso do cientista discurso direto reformulações paráfrase etc e portanto parece ser a questão do género parece ser uma questão é verdade que eu na minha apresentação nesta apresentação de hoje não explicitei um aspecto que vou dizer agora que tem a ver com a noção de intertextualização que usou a Florencia que estabeleceu a Florencia Miranda na tese de 2007 publicada em 2010 em que o género pode ser usado como um elemento de textualização nos textos de divulgação científica parece ser frequentemente isso que está a acontecer usam-se características da entrevista mas na verdade a intenção comunicativa é outra e portanto há aqui relações a estabelecer vou avançar para avançar nesta lógica um bocadinho desdescendente que é da finalidade que é uma finalidade de divulgação científica como se mostrou antes para os recursos linguísticos e dentro dos recursos linguísticos eu vou focar a minha atenção nos tipos discursivos na perspectiva do ISD que me parece uma peça fundamental nesta questão eu julgo que a noção é conhecida de muitas pessoas não sei se todas não vou ter tempo de explicar em pormenor mas o esquema mostra temos por um lado as coordenadas gerais do mundo que definem numa relação de conjunção ou disjunção a ordem do expor e a ordem de contar ou do narrar e temos a relação com a produção implicação autonomia que determina e no cruzamento destes dois tipos de operação vamos ter tipos discursivos que são o expor implicado o contar implicado o expor autónomo ou contar narrar autónomo eu espero que depois se perceba porque é que preciso disto aqui de uma forma muito simplificada só mostrar a exemplificação de unidades linguísticas diferenciadoras cada tipo discursivo não funciona por se usar ou se reconhecer uma unidade linguística funciona como um pacote em que a articulação entre várias unidades presença ou ausência delas permite a configuração de um determinado tipo discursivo está aqui apenas são aqui apenas apontadas algumas algumas unidades diferenciadoras no esquema mostro no esquema discurso interativo por exemplo daíticos formas verbais no presente indicativo com valor daítico no relato interativo daíticos localizadores temporais daíticos formas verbais no pretérito perfeito simples ou no imperfeito para o discurso teórico é a narração ausência de daíticos as formas verbais no caso da narração localizadores temporais não daíticos formas verbais no presente do indicativo com valor ergonómico no discurso teórico conectores argumentativos e outros organizadores textuais para o discurso teórico é uma exemplificação não é uma lista fechada e volta à finalidade articulando agora com os tipos discursivos para dizer o que a finalidade de divulgar um acontecimento científico é o que é explicá-lo como na ciência como se dizia no início para a ciência do século XIX é contar alguma coisa é contar o acontecimento científico é expô-lo e o expô-lo é o que é explicá-lo é comentá-lo é problematizá-lo é argumentar a favor ou contra alguma coisa os tipos discursivos ordem do narrar ou ordem do expô-lo de forma implicada ou de forma autónoma naturalmente que terá uma intervenção nesta finalidade no desdobramento da finalidade e na forma como a finalidade de divulgar é entendida em cada caso e é desenvolvida em termos mais narrativos ou em segmentos narrativos ou em segmentos positivos com um caráter explicativo ou comentativo ou de problematização vou passar para exemplos espero ter tempo para os exemplos acho que sim vou acelerar os dois primeiros exemplos são retirados do site projeto de promoção de literacia científica que foi coordenado pela Matilde Gonçalves financiado pela Gulbenkian o site está online www.literaciacientifica.pt o primeiro meu exemplo é o segredo para um pedido desculpas e ficar a segunda a ciência é da área da psicologia foi publicado no jornal Sol e eu terei que ler rapidamente julgo eu o texto uma equipa de investigadores da Universidade de Ohio desenvolveu um conjunto de experiências para apurar quais os pedidos de desculpas mais eficazes ou seja aqueles que parecem apaziguar de forma mais duradoura as relações entre duas pessoas descobriram que assumir que a culpa é sua e oferecer-se para corrigir a situação são fatores indispensáveis mas há mais dicas a investigação é insólita a equipa testou a reação de 755 pessoas a pedidos de desculpa contenham pelo menos um de seis elementos expressão de mágoa explicação de correu mal etc etc no final perceberam que os melhores pedidos de desculpa contenham os seis elementos mas nem todos tinham o mesmo peso tendo sobressaído a importância de assumir a responsabilidade de reparar os danos por outro lado o elemento menos importante pode ser uma surpresa o pedido de perdão parece não ter um efeito particularmente importante a nossa preocupação com as desculpas é que seja um pedido vazio mas se alguém disser vou resolver o problema compromete-se a fazer alguma coisa ou reverter os danos salientou-nos autores em comunicado os resultados da investigação foram divulgados na edição de mais da revista científica Negotiation and Conflict Management Research Uma análise muito rápida do texto mostra que o título introduz logo este podemos dizer este introdutor do universo de discurso segundo a ciência o segredo para um pedido de desculpas eficaz pode parecer uma conversa de cordor pode parecer uma conversa de autoconhecimento com alguma coisa segundo a ciência portanto o título mostra isto ao longo do texto se for visível eu marquei à amarelo algumas ocorrências de tempos verbais que mostram um tipo discursivo da ordem do narrar desenvolveu descobriu desculpem desenvolveu um conjunto de experiências descobriram que testou a reação no final perceberam que há uma parte desta divulgação que tem a ver com o narrar a experiência científica realizada e há aquilo que para quem se for visível está a verde ou seja há mais dicas pode ser uma surpresa há uma linha que atravessa o texto também que é uma linha de comentário que é da ordem do expor e que atravessa o narrar curiosamente o que está assinalado a cinzente no final os resultados da investigação foram divulgados na edição de maio da revista científica Negotiation and Conflict Management Research assinala neste texto tido como um texto de divulgação científica a tal cadeia divulgados na edição de maio os resultados da investigação divulgados na edição de maio da revista isto é também uma marca uma garantia do critério segundo da ciência para permitir avançar para permitir preservar esse caráter científico que eu é que tenho que avançar o segundo texto que se calhar é mais divertido é a descoberta de vida chama-se o título é a descoberta de vida extraterrestre está entre aspas muito próxima é divulgado pela Lusa que é uma agência noticiosa portuguesa numa secção sociedade do assunto de ciência igualmente disponível no site do projeto promoção de literacia científica o texto diz astrofísico francês acredita que será de certeza dentro de 20 a 30 anos para ter tempo eu se calhar vou optar por ler já comentando o que é curioso desde o início no título deste texto é que o primeiro exemplo descoberta de vida extraterrestre aponta para algumas para uma área que não é científica ou que pelo menos não é consensualmente reconhecida como científica e parece numa zona um bocadinho enfim para das paranormalidades não sei como diga e o está muito próximo entre aspas é retirado do texto mas introduz aqui um distanciamento logo no título entre a vida extraterrestre e o estar muito próxima o texto diz o diretor de investigação do centro nacional de investigação científica de frança acredita que se está muito próximo no máximo de 20 a 30 anos de obter uma prova de existência de outras formas de vida no universo eu desculpem eu revi a apresentação várias vezes e agora tenho pena de não ter sublinhado o acredita o acredita introduz a meu ver um distanciamento ou um movimento deste texto de divulgação científica que a sinal deixa passar esta ideia da vida extraterrestre como algo não consensualmente científico no contexto português em trabalho científico em geral reage-se ao uso da palavra acreditar porque é tida como não científica em práticas científicas eu diria que neste texto o acredita reforça a vida extraterrestre o que embora no início tenha sido dito o diretor de investigação do Centro Nacional de Investigação Científica de França acredita está marcado digamos o contexto científico eu o autor diz que está muito perto e destaquei a verde para o astrofísico francês portanto estamos no campo da astrofísica um campo científico uma tal descoberta abrirá um debate filosófico e científico e mudará a forma de pensar da humanidade o texto de divulgação não explica o que é que está aqui em causa porque é que abre um debate filosófico e científico e porque é que muda a forma de pensar a humanidade e o texto continua apesar desse debate ser muito mais importante aspas se a Terra receber um sinal da extraterrestre de uma civilização inteligente Jean-Pierre Lumine o investigador ressalvou que uma bactéria é vida por isso defende que faz falta um trabalho de explicação ao público para que o impacto da descoberta seja suficientemente importante comentário meu pergunto-me se o leitor porrente o leitor normal ou a leitor a leitora normal neste texto de divulgação científica se dará conta do que está em causa isto é estamos na ato de astrofísica apesar da possibilidade de um sinal extraterrestre de civilização inteligente fosse um grande acontecimento que o astrofísico diz uma bactéria é vida e portanto na verdade o que está aqui em causa é um ponto de que o ISD reconhece há muito tempo que é a ideia de que a vida humana é o limite é o limite máximo tal como a conhecemos hoje digamos assim da vida é está sujeito a discussão está sujeito a evolução está sujeito ao que nós conhecemos hoje e portanto um debate filosófico e científico se houver outras formas de vida reconhecidas abre reabre o debate curiosamente o texto deixa para o último momento do texto aquilo que é informação do que está em causa há um mês a agência espacial norte-americana NASA anunciou a descoberta de mais de 1200 planetas fora do sistema solar dos quais nove reunem condições para albergar vida neste texto eu diria que se mistura a informação científica o debate sobre o que é que está em causa e os indícios de uma digamos de uma contaminação com algumas discussões sobre vida extraterrestre que podem ser de outra natureza ou que pelo menos podem não ou pelo menos são frequentemente tratados de outra forma e termino com um exemplo vou passar rapidamente o que estou a terminar com um exemplo que é do site da ciência viva em Portugal aquilo que estou a mostrar é apenas o menu inicial que mostra que tem um separador de divulgação científica e depois quando se abre este separador temos o menu eu vou entrar neste que é espécies do mar de Portugal nas espécies do mar de Portugal eu sei que não se viu o texto já vou mostrar a seguir temos um separador à direita que tem todas as espécies que vão ser para as quais aparece um verbete e temos um texto introdutório um texto de entrada quando se clica à direita no menu aparece para cada caso por exemplo eu escolhi aqui um exemplo que é a corvina a espécie peixe corvina que aparece descrito esperando ainda ter tempo vou avançar este é o texto de entrada que estou aqui a retomar mais em destaque que tem características vou avançar tem segmentos de discurso teórico expor autónomo como tenho que voltar atrás senão eu própria não consigo ver por exemplo para cada uma das espécies apresentadas descrevem-se as suas principais características Portugal é o país e isto significa que temos segmentos de discurso teórico com espor autónomo com instruções passivas truncadas algumas ocorrências de presente indicativo com valor económico e temos à direita segmentos de discurso interativo com formas de primeira e segunda pessoas à direita não só com formas de discurso interativo se consumirmos apenas pescado com dimensões acima de tamanho mínimo estamos a contribuir para que as espécies se possam reproduzir ao preferirmos pescado de águas nacionais estamos a contribuir para a redução das emissões de gases com efeitos de estufa etc devemos também apostar na pesca sustentável a atitude de cada um de nós como consumidor de pescado é um contributo essencial portanto estes elementos desculpem estes elementos são segmentos de discurso interativo que situam claramente uma perspetiva ecológica política sobre a divulgação científica que está em curso podemos dizer assim o texto da divulgação científica que vai aparecer à frente é a descrição na verdade é a descrição da corvina a corvina tem um corpo alongado que pode atingir grandes dimensões é encontrada no Atlético Nordeste é migratória e alimenta-se de peixes e crustáceos é pescada com redes de emalhar e desmalho durante a época de reprodução as corvinas produzem sons semelhantes a um roncar para atrair os indivíduos da espécie para o mesmo local de desova os pescadores usam esses sons para detectar os cardumes e lançar as suas redes para além da curiosidade se visitarem o site há sempre para cada uma de espécies pequenas curiosidades que são muito desculpem curiosas e que podem ser altamente interessantes para trabalhar em níveis de ensino vários estou aqui a destacar temos segmentos de discurso teórico com espor autónomo construções passivas truncadas ausência de marcas da híticas presente o indicativo com valor económico o aspecto o aspecto ao habitual e portanto o que é que eu quero mostrar neste site a divulgação está enquadrada pelas pela intencionalidade de intervenção com todas as finalidades de intervenção ecológica política em sentido amplo e os textos de divulgação são textos que se mantêm dentro de uma espécie de controle com características de discurso teórico de expor autónomo claro termino com devo estar na minha hora termino com uma síntese muito rápida e naturalmente tudo o que mostrei será incompleto cinco minutos Antónia é então obrigada Carla então estou na minha conclusão posso apresentar a conclusão com mais tranquilidade o papel facilitador das ciências da linguagem eu começo por dizer o contributo desta apresentação não passou não incluiu estratégias de didatização mas evidenciou ou pelo menos pretendi evidenciar a coexistência de práticas diferenciadas na gestão das perspectivas e das expectativas no âmbito da finalidade geral de divulgação da ciência isto é as perspectivas e expectativas podem passar pelo explicar pelo comentar pelo intervir pelo sensibilizar e às vezes isso é feito ao mesmo tempo digamos de forma misturada no mesmo texto às vezes isso é feito destacando as várias as várias zonas em que se pode desdebrar a finalidade da divulgação científica uma vez que toda a ciência produção de ciência e se a divulgação de ciência é uma questão de linguagem é atividade de linguagem é texto é discurso é língua eu diria que uma perceção adequada e progressivamente explicitada dos recursos mobilizados pode ser altamente facilitadora isto é pode ser facilitadora quer nos contextos de quem trabalha na divulgação científica quer em contextos didáticos que ajudem a perceber a gestão de todos os elementos mobilizados para desculpem por para gerir as expectativas da ciência e para gerir todas estas todos os elos da cadeia textual que também são necessários numa perspectiva por exemplo de formação para quem trabalha para quem se introduz num trabalho académico e científico eu diria que isto esta perceção adequada e progressivamente explicitada pode ser altamente facilitadora do ponto de vista de quem produz eu diria determinante para a gestão de uma relação saudável entre ciência e sociedade na perspectiva de uma ciência que não se tome como verdade absoluta definitiva e inquestionável isto é a divulgação de ciência também é problematização da ciência mas essa problematização a meu ver é bom que seja clarificada e gerida de uma forma que não que não deixa ambiguidades e portanto esta relação na verdade a divulgação de ciência também passa por uma por passar uma noção de ciência que é uma ciência provisória partilhada discutida e questionável e espero que as minhas questões possam contribuir de alguma forma para para um enfim para uma partilha para uma reflexão as referências bibliográficas estão aqui e muito obrigada pela vossa atenção Obrigada Antônio por essa rica e excelente conferência muito instigadora e agora eu vou passar diretamente a palavra à professora doutora pesquisadora Matilde Gonçalves que vai e eu vou pedir Matilde a você para poder fazer uma pequena autodescrição tudo bem antes de começar Obrigada Olá boa tarde bom dia quer dizer neste caso em Lisboa boa tarde e no Brasil será bom dia o meu nome é Matilde Gonçalves uma breve descrição minha sou uma mulher pele branca cabelo castanho escuro curto mais ou menos a nível das orelhas tenho os olhos claros e estou vestida com uma blusa cor de laranja e encontro-me neste momento no meu local de trabalho no meu gabinete e então atrás de mim poderão ver uma estante com livros e computadores dito isto vou iniciar a minha apresentação vou portanto compartilhar a tela eu acredito que no início vou falar devagar e de forma pousada e a verdade é que talvez me entusiasme um bocadinho mas vou tentar ficar muito concentrada para que tal não aconteça e que consigam acompanhar o que eu venho hoje apresentar primeiramente eu vou quero reiterar os agradecimentos que já foram tecidos pela Antónia agradecer muito o convite da professora Lília e dizer que é um gosto estar aqui também com com colegas e amigas uma Lília ou a Carla ou também o que também a Antónia e também que é muito gosto e também entusiasmo estar aqui para apresentar uma temática da qual eu gosto muito e que me entusiasma neste sentido eu intitulei a minha apresentação aproximar a ciência e a sociedade pelo conhecimento dos textos de divulgação científica e a verdade é que foi a professora Lília que sugeriu a ordem ser a professora Antónia em primeiro e eu em segundo e acho que foi uma ordem perfeita isto porque a professora Antónia enquadrou de modo mais global e suscitou inúmeras questões para refletir e o que eu venho aqui propor é uma ótica mais de aplicação e também de didatização que foi elaborada no âmbito do projeto da promoção da literacia científica dito isto a minha apresentação está elaborada ou está organizada perdão em torno de três pontos o primeiro que é um ponto de partida o segundo que é algumas perspetivas no modo de promover a literacia científica na escola e num contexto específico que é de Portugal e finalmente será um ponto de chegada ou seja é uma organização muito muito simples o meu ponto de partida e eu estou neste momento a postar aqui uma imagem de um livro aberto no qual emergem letras e deduzimos facilmente que se constituem depois palavras e frases e textos que é esta questão de partir do pressuposto segundo o qual a construção do conhecimento científico se faz nos e pelos textos e a partir dessa construção do conhecimento é compreender de que modo a caracterização linguística e textual dos genes textuais utilizados para comunicar e divulgar a ciência assume uma via do conhecimento das diferentes práticas sociais dessa mesma comunicação de ciência mas também contribui para promover e sobretudo aproximar a comunidade científica e as pessoas e favorecendo então uma educação uma educação e também uma aproximação pública da ciência para nós pode ser óbvio mas para nós quando digo linguistas ou pessoas que trabalham no âmbito da educação da formação e também ciências da linguagem mas a verdade é que quando nós observamos o que é que aconteceu ao longo desta pandemia dos textos que foram construídos e transmitidos nós percebemos e aqui estou com um problema ok já está a passar percebemos da importância desta questão da compreensão da ciência e o que eu estou a postar aqui é uma notícia que circulou num jornal português o público é de 2020 no qual surgiu foi um acontecimento realmente que o antigo presidente americano Trump sugeriu injetar desinfetantes para tratar Covid-19 foi uma sugestão que foi feita e nós sabemos que efetivamente uma grande parte da população americana injetou consumiu lexívia depois de todos os casos o presidente veio novamente falar a dizer por favor não comam pastilhas de detergente nem se injetem nenhum tipo de desinfetante pedem os médicos ou seja e aqui contrariaram ou seja a ordem ou a indicação dada pelo próprio presidente americano isso foi no ano passado aconteceu ainda relativamente a estas questões de aproximação entre o que é que é ciência e sociedade eu trago aqui uma notícia que circulou numa revista também portuguesa que é a visão no caso e aqui relata um acontecimento em Itália de um casal de terraplanistas que naufragou a tentar encontrar um local onde a terra acaba nós percebemos então até que ponto esta compreensão da ciência fundamental não somente para compreender o que é que está a ser construído na academia mas o impacto que esse conhecimento pode ter daí me parecer que aproximar a comunidade científica e os indivíduos é realmente fundamental para uma cidadania ativa e uma cidadania consciente isto então é o meu ponto de partida agora entrando aqui no ponto 2 da minha apresentação eu vou ser um bocadinho breve ou seja mesmo de forma sintética e também para ilustrar o trabalho que foi elaborado pela equipa de investigadoras que fez parte do projeto de promoção da literacia científica que divulgou o prazer e o gosto de coordenar e a professora Antónia também fez parte foi um projeto desenvolvido ao longo de 2016 e 2017 no centro de linguística da Universidade Nova de Lisboa e se tiverem interesse e curiosidade podem ir ver os resultados e o corpus de textos que nós constituímos para o efeito no sítio web da literacia científica ponto PT o ponto de partida para o nosso trabalho foi a definição do que é que era literacia científica num estudo de Marroco et Ali que visava que deu a conhecer os resultados do PISA ligados obviamente a esta questão da literacia científica e segundo estes autores a literacia científica refere-se à capacidade do indivíduo para se envolver em discussões relacionadas com ciência com as ideias de ciência como um cidadão reflexivo e aqui parece-me muito importante nós pensarmos e equacionarmos e discutirmos o que é que é um cidadão reflexivo ou seja um cidadão que pensa que reflete e que é capaz de avaliar a veracidade daquilo que é comunicado e transmitido continuo a ler a citação um cidadão com literacia científica é capaz de produzir um discurso fundamentado sobre ciência e tecnologia o que requer competências para explicar um fenómeno científico abordar questões usando o método científico e analisar e interpretar dados cientificamente então partindo deste ponto o que nós realizamos de acordo com a investigação desenvolvida na área da linguística do texto e do discurso foi criar estratégias de intervenção didática de leitura de textos divulgados em ciência exatamente para formar jovens a se tornarem a serem e a se tornarem cidadãos reflexivos dito isto agora uma muito breve passagem relativamente a uma noção que para nós é fundamental tem a ver são duas noções fundamentais que é a questão de texto e a questão de género eu vou iniciar por texto partindo dos trabalhos como Antónia disse do ISD mas também convocando aqui outros autores como o Eugênio Cossério a própria Antónia e também o François Rastier então do ponto de vista o texto é uma unidade uma unidade de comunicação eu acrescentaria aqui também de sentido que é elaborada e que circula numa determinada atividade social e aqui podia colocar e deveria colocar atividades sociais porque nós vemos que no caso dos textos de divulgação científica para além da atividade jornalística a atividade científica também é convocada essa unidade de comunicação rege-se por por modelos ou por formatações estabilizadas cultural socialmente que chamamos de géneros de texto é realizado o texto é realizado pelo menos numa língua natural pode convocar noutro e aqui é importante ser esta questão de língua natural e Antónia frisou isso muito bem a importância exatamente todo este pensamento também elaborado pelo Saussure e quando nós observamos textos nos quais há fórmulas de matemática ou de física aqui é interessante perceber que é uma linguagem científica mas que não é língua natural em todo o caso há sempre necessidade de recorrer à língua natural para explicar comentar esta linguagem matemática científica e há também esta questão dos textos serem multimodais perdão ou seja convocam e fazem intervir outros sistemas semióticos e finalmente é inscrito num determinado suporte os textos representam uma materialidade linguística ou seja são concretos são empíricos e inscrevem-se sempre num género de texto que é uma configuração comunicativa elaboradas pela atividade das gerações anteriores funciona e aqui este aspecto é interessante nesta questão da didatização e da didática os géneros funcionam como instrumentos ou modelos para produzir e para interpretar textos estão disponíveis uma memória coletiva no arquitexto sob forma de nebulosa paralelamente a esta noção de textos e no âmbito deste projeto quando nós observamos o corpus quando o analisamos que é um corpus de texto constituído por mais de 204 textos se não estiver enganada que circularam em jornais e revistas em Portugal durante um mês nós fizemos um recorte temporal e esse o mote ou seja o ponto de ligação entre esses diferentes textos era a questão da etiqueta ou do tema da ciência o que nós reparamos é que simultaneamente a géneros estáveis como uma notícia ou uma entrevista havia outros textos ou conjuntos de textos que não tinham propriamente uma fronteira fixa ou nítida e aos quais era difícil caracterizar a identidade genológica ou seja esse conjunto de textos nós chamamos de classe de textos ou espécies de texto e eu aqui estou esta noção de espécie de texto estou a recuperar do Broncard da obra de 1999 interessa também aqui perceber um bocadinho esta dinâmica que se estabelece entre texto como uma unidade comunicativa concreta a relação que se estabelece com géneros sabendo que os textos materializam os géneros ou seja um género é uma entidade abstrata é um modelo que é adotado ou seja escolhido num determinado momento para a produção do texto e é adaptado e saber também que quer os géneros quer os textos circulam sempre dentro de atividades sociais que são os diferentes contextos que organizam a vida em sociedade e para esta apresentação e também para o projeto o que nós trabalhamos eram duas atividades sociais a atividade jornalística e a atividade científica outro método e aqui é a escola de Genebra os trabalhos do Dolce Növli também colocando também o Roncar que se parte sempre do que existe em sociedade ou seja das práticas sociais de referência e eu trago-vos aqui um texto que foi retirado do Corpo da Literacia Científica .pt e aqui esse texto tem uma mancha gráfica e já vou passar a descrevê-lo tem um título diz o seguinte vamos mapear 40% do céu e 2 milhões de galáxias é um título então constituído por uma citação que divulga um acontecimento científico na área da astronomia e que no qual nós observamos o recurso à primeira pessoa do cultural e que assume aqui neste caso o estatuto de cientista vemos também uma articulação entre a imagem e o texto um primeiro e segundo plano com fotografias do cientista que é responsável pela produção do enunciado que constitui o título e um segundo plano que é a fotografia do espaço terceira observação é a mancha gráfica nós temos aqui um primeiro bloco segmento textual introdutório e o que se observa de seguida são blocos textuais constituídos por perguntas e por respostas ou seja facilmente entendemos que a intencionalidade comunicativa refere-se a divulgar ciência ou seja esta questão do mapeamento do céu e que o género de texto será entrevista é entrevista observando aqui um segundo caso que é um texto no qual nós aqui conseguimos ver que a mancha a mancha gráfica é constituída por um elemento textual do lado esquerdo e um foguetão que predomina que enche preenche a página um foguetão em termos de de unidades textuais o que nós conseguimos ver ler é o título teoria de Einstein colocada à prova a missão da agência passo a ler a missão da agência espacial europeia para procurar ondulações no espaço-tempo pois começa na sua teoria da relatividade geral Albert Einstein previu que massas em aceleração no espaço com estrelas em explosão causam ondulações no espaço-tempo conhecidas como ondas gravitacionais não vou ler o resto o que eu quero chamar a vossa atenção é que nós aqui pelo tema esta questão da teoria da relatividade percebemos então que há uma temática de divulgação de ciência mas que em termos de categorização genológica é-nos difícil dizer que este texto se é uma notícia se é uma entrevista ou se é uma reportagem daí nós assumirmos que na divulgação científica para além de existirem textos géneros perdão mais convencionais no sentido mais estabilizados e estudados há toda uma classe de textos que ainda não tem assim o nome mas podemos então utilizar a etiqueta que António usou que é textos de divulgação científica e um terceiro exemplo para mostrar também esta variabilidade dos textos que divulgam ciência aqui temos a imagem do lado esquerdo percebemos que estão a retirar sangue e depois em termos textuais temos cancro amostras de sangue serão eficientes as amostras de sangue podem ser tão eficientes e agora não consigo ler para as biópsias aqui peço desculpa eu vou ler porque é importante termos em conta as amostras de sangue podem ser tão eficientes para os exames do cancro como as biópsias invasivas aos tecidos e ajudar os médicos a prescrever o tratamento adequado para combater os tumores revela um estudo divulgado na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia mais uma vez entendemos aqui esta questão da divulgação científica mas em termos de género não sabemos ao certo então aqui isto também nos convoca esta questão ainda que no Almedar conseguimos agrupar ou seja em termos científicos e no âmbito da linguística do texto dos discursos estes textos também colocam perguntas pertinentes nesta questão de o que é que é texto e o que é que é género e quais são as fronteiras metodologicamente o que é que nós fizemos ou seja a partir do nosso corpus de 203, 204 textos que realmente informam as práticas sociais de referência e da investigação desenvolvida na área da linguística do texto e do discurso sobretudo a partir dos autores que referi da autora que referi anteriormente o que nós procedemos da seguinte forma analisamos o corpus de textos através de parâmetros de análise que eu vou apresentar de seguida identificamos as regularidades ou seja quais eram os elementos comuns a esses textos sistematizamos as principais características e isso deu-nos assim uma visão do que é que identificam do que é que identifica perdão os textos de divulgação científica e sobretudo a nível dos recursos linguísticos passo então agora de slide e apresento então essa identificação das regularidades fez-se sobretudo através de parâmetros de análise sobretudo convocados no âmbito da linguística do texto e do discurso a nível extra linguístico que nós observamos foi o produtor textual por um lado e o seu papel social qual é a intenção comunicativa do texto e qual é o suporte a nível linguístico o nosso estudo focou esta questão do conteúdo temático e obviamente sobressaía esta questão científica da atividade científica e aí podia ser ou uma descoberta ou a publicação de um artigo observamos também a estrutura ou plano de texto quais são as partes das secções que constituem os textos os elementos verbais e não verbais e sobretudo as relações que se estabelecem entre essas secções e observamos também a linguagem e o estilo de modo mais específico os mecanismos enunciativos em particular o léxico de especialidade mecanismos de citação e identificação de fontes que é extremamente interessante e pertinente no âmbito da observação dos textos da divulgação científica isto porquê? porque há uma interseção da atividade jornalística e observamos também um ponto de qual eu gosto muito particularmente que tem a ver com as questões de formulação reformulação explicações e das analogias ou seja muitas das vezes a transposição do conhecimento estritamente científico para leigos ou seja pessoas não especialistas faz com que a pessoa que esteja a produzir esse texto recorra a analogias ou algumas explicações e já vamos ver aqui depois alguns exemplos ainda metodologicamente os parâmetros que eu atrás descrevi tem também como pressuposto trabalhos realizados pela Antónia pela Florencia também por mim que é aqui uma primeira parte da relação que se estabelece entre atividade de linguagem género classe de texto e textos empíricos e nós aqui observamos esta questão da abordagem descendente a partir das atividades para observar os textos e o que nós detectamos quando trabalhamos no âmbito dos géneros ou seja das recorrências dos elementos comuns a todos os textos o que nós conseguimos detectar são os parâmetros de género ou seja o que é que é previsível as previsibilidades linguísticas e textuais relativas aos diferentes planos organizacionais e são esses parâmetros de género que vão estabelecer a identidade do género em questão ou seja se nós estamos perante uma notícia perante um editorial perante uma reportagem ou ainda perante aqueles textos que não conseguimos identificar ou não conseguimos nomear o género isto então é quando nós equacionamos os elementos recorrentes a todos os textos ou seja que nos dão então as pistas as tendências as previsibilidades perdão agora quando nós observamos os textos e um texto único o que nós observamos são os mecanismos de realização textual porque é com o mesmo parâmetro de género ou seja é edificado construído de uma forma específica num texto e vai ser diferente noutro texto e aqui falamos então de mecanismos de realização textual que são sobretudo atualizações e opções dos textos em relação ao género agora vou passar a sintetizar os resultados da nossa pesquisa relativamente então aos dados das análises que convocam então esta questão de parâmetros e sobretudo de tendências de previsibilidades que foram encontradas após o estudo dos diferentes textos a nível do produtor textual e do seu papel social o que nós observamos encontramos é sempre um ou uma cientista ou seja é reconhecido socialmente como sendo um especialista ou um jornalista mas aqui a questão é que o jornalista muitas das vezes é uma pessoa que se especializou na divulgação da ciência ou seja tem que possuir conhecimentos científicos para poder transpor relatar esses eventos ou essas descobertas científicas a nível da intenção comunicativa é sempre divulgar um acontecimento ou uma descoberta científica ou pôr em causa também uma descoberta científica nível do suporte no nosso trabalho nós também para além de observar textos impressos também observamos analisamos textos no âmbito digital e é sempre como eu disse ou em revistas ou em jornais passando agora para o nível textual o conteúdo temático nós observamos é sobretudo uma referência constante obviamente à atividade científica e isso com o quê? Com palavras como cientistas investigadores estudo jornal revista e aqui um ponto também interessante que nestes textos nós tínhamos relatado não evidenciado ou o processo de investigação ou os seus resultados em função do facto de ser o processo ou de ser o resultado são convocados tipos discursivos diferentes e aqui estou a fazer uma apresentação da Antónia Coutinho a estrutura ou plano de texto em todos os textos da divulgação científica encontramos uma articulação entre texto e imagem pode ser uma infografia ou pode ser uma fotografia ou seja são textos multimodais com um título que encabeça o texto e depois a estrutura é variável e é variável em função do género ou da classe textual continuemos ainda nesta questão do nível textual e da questão dos mecanismos linguísticos observamos também aqui uma articulação entre dois universos discursivos ou duas atividades de linguagem que é a questão da ciência e do jornalismo e isso é facilmente observável através do quê? do vocabulário técnico e da sua explicitação na reprodução do discurso do cientista e aqui pode ser feito de duas formas ou através do discurso direto uma citação e também a utilização de verbos de Kendi como respondeu frisou sublinhou ou também através do discurso indireto e aí é mesmo uma apropriação do conteúdo pelo jornalista através de paráfrases ou de síntese e há também na referência ao texto o fonte ou ao autor e aqui funciona muito esta referência como argumento da autoridade continua aqui o último patamar das requerências que encontramos nos textos que divulgam ciência a presença de reformulações de paráfrases de explicações ou analogias eu vou vos dar aqui um exemplo por exemplo quando se fala de planeta pequeno muitas vezes usa-se esta comparação de planeta anão ou ainda quando se fala por exemplo dos linfócitos usa-se muito incineradora ou seja aqui é transpor o conhecimento científico para elementos do cotidiano e que façam com que seja mais fácil de compreender do que é que se está a falar detetamos também a presença de deíticos espaciais e temporais e aqui tem a ver com a questão do caráter noticioso o presente do indicativo com valor genérico é associado à teorização científica e também encontramos marcas de modalização epistémica que constroem são constitutivas de momentos de certeza ou de dúvida e aqui eu vou exemplificar muito brevemente aquilo que nós detetamos temos aqui um exemplo 1 e aqui a ideia é analisar o conteúdo temático então temos o nascimento de um planeta foi captado pela primeira vez na história astrónomos observaram diretamente o nascimento de um planeta de um gigante gasoso exoplanetário a cerca de 450 anos-luz da Terra relativamente à referência à atividade científica e eu aqui estou a sublinhar a vermelho a referência exatamente a esta questão de cientistas ou astrónomos aqui neste caso em particular aos astrónomos observamos também e aqui eu sublinho o texto azul o processo de investigação no qual nós podemos ler observaram diretamente o nascimento de um planeta ou ainda vão motorizar atentamente o desenvolvimento do planeta e finalmente observamos aqui sublinhado a ver os resultados da investigação a estrela mais próxima chama-se LKK15 um segundo exemplo aqui é uma breve apresentação relativamente ao plano de texto de um segundo texto intitulado Aranhas Pavão Bailam por Amores este texto que é composto por uma imagem muito apelativa para algumas pessoas assustadoras assustadoras de uma aranha constitui ou seja ocupa o espaço do lado esquerdo e depois do lado direito então temos os segmentos textuais temos um primeiro momento que é o título que apresenta o tema que vai ser desenvolvido neste artigo temos num canto superior esquerdo uma frase que é Aranha Pavão exibe os belos espaços de dança em busca de um encontro amoroso aqui de certa forma funciona como uma breve síntese daquilo que vai ser apresentado logo abaixo do título temos a frase o segmento textual perdão esquemas de dança e exibições coloridas ajudam os maços a cortejar as fêmeas aqui é uma explicação mais técnica do sentido do título e finalmente temos o resto que é então o corpo do texto para tentar explicar os complexos rituais de acasalamento do reino animal cientista da Universidade de Califórnia dos Estados Unidos e da Universidade da Nova Gales do Sul Austrália viraram a sua atenção para a pequena Aranha Pavão género Maraturs e aqui o que nós observamos é o desenvolvimento do tema que é apresentado no título finalmente aqui finalmente porque é o terceiro exemplo que eu queria apresentar com o que tipo de trabalho o que tipo de análise nós procedemos ao longo do nosso projeto temos dois textos e aqui o que nós eu queria chamar a vossa atenção é para a presença e a ausência de daíticos o texto do lado esquerdo tem como título o nascimento de um planeta foi captado pela primeira vez na história astrónomos observaram diretamente o nascimento de um planeta de um gigante gasoso exoplanetário eu já referi este texto anteriormente eu salto um bocadinho e os astrónomos vão motorizar atentamente o desenvolvimento do planeta e esperam saber mais à medida que se for formando lentamente o texto que é outro texto do lado direito nesse texto podemos ler o seguinte as nebulosas constituídas por gases e poeiras contraem-se e a temperatura aumenta dando origem às estrelas isto acontece quando as pequenas partículas de matéria que compõem as nebulosas se atraem através da força da gravidade e se vão agrupando originando novos astros a partir da observação da presença ou da ausência de daíticos neste caso no texto do lado esquerdo nós temos presença de daíticos formas verbais com esse valor daítico que faz o que? faz um efeito de divulgação ou seja é um conhecimento recém-descoberto que está a ser comunicado e a parte interessante é que no lado direito nós observamos uma completa ausência de daíticos temporais e o presente do indicativo que aqui utilizado tem um valor atemporal ou um valor genérico gnosiológico e visa o que? é um efeito de generalização ou seja é um conhecimento que já está estabilizado que já foi validado e se nós repararem eu seria interessante ver até que ponto as unidades linguísticas permitem compreender para nós que analisamos estas questões de linguagem por um lado mas por outro também permitem a uma pessoa que esteja a produzir um texto saber que a presença de daíticos convoca uma divulgação de um conhecimento recém-descoberto e a ausência de daíticos faz com que haja um efeito de generalização articulando esta questão textual com a questão genológica o texto que circula o texto do lado esquerdo que é o nascimento de um planeta foi captado é um texto de divulgação científica como eu já referi anteriormente e o texto do lado direito que fala das nebulosas é um texto da enciclopédia nós aqui conseguimos perceber que há um efeito de divulgação científica ou comunicação de ciência mas que a particularidade das unidades linguísticas direcionam a intencionalidade comunicativa por um lado e por outro podemos quase falar de tipo de conhecimento que está a ser comunicado antes de passar aqui para um outro momento da minha apresentação parece ir retomando aqui esta perspectiva da importância das ciências da linguagem esta questão do conhecimento do que é conhecimento científico do modo como é que conhecimento científico é mediatizado é transposto pelos jornais pelas revistas ou seja pela uma atividade jornalística do meu ponto de vista é fundamental ter em conta e conhecer essas características para exatamente compreender o que é que é uma notícia do que é que é uma opinião e o que é que vai ser o que é que é factual ou seja o que é que é realmente conhecimento científico estudado validado discutido e apresentado das notícias falsas nós sabemos que cada vez há mais notícias falsas e que quase por um efeito de intertextualização convoca uma notícia mas ali uma alteração do conteúdo e aqui é interessante perceber que observar linguisticamente e textualmente notícias e notícias falsas nós também conseguimos detectar que no caso das notícias falsas predomina não um universo factual mas mais opinativo direi mais apreciativo ou seja nesta análise dos textos há dados que convocam a modalização apreciativa no caso das notícias falsas e também muitas vezes a construção da vagueza ou seja os dados não são apresentados de forma tão objetiva de forma tão concreta eu vou soltar agora de toda a descrição todo o nosso trabalho a nível de investigação que nós elaboramos para apresentar e aqui vai ser muito rápido porque eu estou só tenho mais 5 6 minutos que é a publicação que foi elaborada no âmbito do nosso projeto foi uma publicação de certa forma que visou fechar o projeto mas eu vou dizer não ia fechar porque nós ainda continuamos mas pelo menos estabilizar alcançar uma etapa e eu digo aqui foi um projeto extremamente estimulante porque o que nós procedemos não estou a falar eu e a Noêmia que também somos as organizadoras mas também a Antónia a Rosário a Inês todas as pessoas que participaram nós elaboramos esta publicação a partir de uma ação de formação para professores que nós organizamos e esta publicação que está disponível na secção publicações do sítio web literaciacientifica.pt é constituída e organizada por duas partes uma primeira intitulada literacia científica na atualidade e aqui são textos para reflexão ou seja são textos de âmbito mais teórico que visam explicitar o que é que se entende por literacia o que é que se pode fazer no âmbito da literacia e aqui eu destaco um artigo da Antónia Coutinho e também um artigo do Joaquim Dolce e no segundo ponto a literacia científica na aula de português por cursos didáticos foram são textos e aqui houve um momento muito feliz de co-construção de conhecimento pelas investigadoras e pelas professoras ou seja o que é que eu digo professores porque a maioria das pessoas que participaram são mulheres a partir da ação de formação ou seja do conhecimento que nós disponibilizamos as professoras aplicaram e criaram materiais didáticos até percursos didáticos que promovessem a leitura sobretudo a leitura também e a escrita de textos de divulgação científica e o que eu vou aqui fazer é mesmo só apresentar de forma muito muito rápido em particular eu vou destacar aqui um trabalho da Helena Jorge ela intitulou o trabalho dela o estendal da ciência da leitura à escrita de textos de divulgação científica trabalhou com alunos do segundo ou terceiro ciclo ou seja isto em Portugal no Brasil são alunos do quinto à oitava série do ensino fundamental e os objetivos do percurso didático que foi elaborado é a observação e análise de texto de divulgação científica vários textos ela recolheu textos do corpus que nós constituímos e na sala de aula colocou literalmente uma corda com micas e com textos e com molas e a ideia era observar esses textos e refletir sobre o processo de construção do texto desta natureza e depois a partir dessa reflexão de produzir então o que esta professora Helena Jorge sim cinco minutos está ótimo obrigada Carla é um percurso de três etapas que é partir da observação dos textos autênticos aqui nós reproduzimos esta questão ainda de partir das práticas de referência para posteriormente levar os alunos a produzirem textos de divulgação científica com qualidade e obviamente entre a observação dos textos e a produção há toda uma fase de reflexão e de formalização então temos a etapa um observação seleção análise da estrutura dos textos uma segunda que é a reflexão sobre o processo de construção de texto de divulgação científica e houve uma produção coletiva de textos e finalmente uma produção individual de um texto de divulgação científica eu aqui vou passar muito sumariamente porque se tiverem interessados podem consultar a publicação e todas as etapas estão apresentadas de forma muito ponderada aqui um breve exemplo da primeira etapa que era observar então nesses textos de divulgação científica como eu referi esta professora colocou um estendal na sala ou seja uma corda com molas e colocou e os alunos o que tinham de fazer era escolher um texto e na mesa tinham aqui cartões que basicamente esses cartões correspondiam aos segmentos do texto ou seja qual era a fonte do texto o título as imagens onde é que estava a introdução o desenvolvimento a legenda o fotógrafo o autor o fecho e o que os alunos tiveram de fazer foi de recortar o texto que estava no estendal e associá-lo então a estes diferentes cartões por forma a terem uma reflexão e um conhecimento sobre a estrutura de um texto vou saltar para a etapa 2 aqui foi um momento de reflexão sobre o processo de construção e aqui era levar os alunos a estabelecerem 5 passos essenciais para escrever um texto de divulgação científica e aqui não foi um trabalho individual foi um trabalho em conjunto com reflexão com discussão e a partir depois do primeiro momento houve um segundo momento escolher um texto do estendal e com base nele escrever um novo texto de divulgação científica um texto curtinho de 100 palavras e depois a última etapa que foi então a produção de um texto de um texto mesmo que divulga ciência então rediz o teu texto então aqui é um trabalho individual tendo como referência um dos textos do estendal de ciência eu vou chamar a atenção aqui para este título que me parece muito feliz agora somos nós em 100 palavras isto porquê vou passar aqui à frente a metodologia do projeto em si mas também a metodologia do trabalho ou seja de toda a didatização que foi elaborada e levada para a sala de aula é levar com que os alunos se coloquem na pele dos jornalistas mas nós podemos também levar com que os alunos se coloquem na pele de cientistas e que sejam agentes num projeto de comunicação autêntico daí agora somos nós em 100 palavras o objetivo obviamente é simular um contexto de produção semelhante ao das práticas sociais do jornalismo científico em que se valoriza uma dinâmica de trabalho de grupo e uma construção coletiva de conhecimento e aqui obviamente temos todos os pressupostos do interacionismo sociodiscursivo do Saussure nomeadamente a partir das atividades centradas na observação sempre de textos concretos a análise destes textos em trabalho por parte e numa escrita colaborativa e eu agora passo mesmo ao meu ponto de chegada que é e o meu ponto de chegada retoma o meu ponto de partida que a ciência é e será sempre dependente da língua e do texto em que é produzida daí a extrema importância da caracterização linguística textual dos géneros que circulam dentro da atividade científica e também dentro de uma atividade jornalística e que circulam obviamente dentro dessa atividade mas também a co-constroem essa caracterização linguística e textual é útil e é fundamental porquê? porque é uma via para o conhecimento das diferentes práticas sociais de comunicação científica e mais uma vez eu reformo esta questão das notícias ou das notícias falsas o que é que é opinião ou o que é que é factual ou seja sermos capazes de perceber o que é que está à nossa frente e nos posicionarmos e esta caracterização linguística e textual dos géneros promove também obviamente uma aproximação mas é uma aproximação consciente entre a comunidade científica das pessoas que escrevem ciência das pessoas que estudam ciência e das pessoas de um modo geral e favorece uma educação científica e também fundamentalmente a compreensão pública da ciência ou seja e aqui nesta compreensão pública da ciência retomo também aqui um ponto final da apresentação da Antónia o que é que é ciência saber que ciência embora sejam factos objetivos tem que ser discutidos e tem que ser consensuais para não alcançarmos aqui uma dinâmica também uma dinâmica uma vertente dogmática da série que também me parece pouco pouco feliz então mais uma vez aproximar a comunidade científica das pessoas através dos textos e dos géneros que constroem que comunicam ciência e chego aqui ao fim muito obrigada pela vossa atenção creio não ter ultrapassado muito foi perfeito Matilde muito obrigada por sua excelente conferência também muito rica também com muitas informações importantes e resultados interessantes em relação às pesquisas realizadas e agora eu convido a Antônia para retornar à sala para nós começarmos então um pouquinho esse debate discutir um pouquinho para ir um pouco além do que vocês já apresentaram ou discutir um pouco bom primeiramente eu quero dizer para vocês duas que eu estou encantada com as pesquisas apresentadas e o conteúdo que vocês trazem para discutir hoje conosco sobretudo em um período em que nós vemos aumentar mundialmente uma certa rejeição à ciência e vemos também um aumento de circulação de falsas informações como vocês também sinalizaram no discurso de vocês e pensando em um contexto brasileiro uma falta de incentivo para o desenvolvimento de pesquisas científicas concretizadas com cortes recentes então eu acho que trazer essa discussão e apresentar o que vocês apresentaram hoje é algo desafiador e muito importante em relação a esse contexto que nós vivemos atualmente e nós percebemos mesmo a importância de que os conhecimentos de ciência da ciência cheguem à população para que haja um desenvolvimento e hoje vocês duas mostram cientificamente como desenvolver conhecimento referente à divulgação científica para dar acesso às pessoas vocês duas trazem elementos muito importantes e esclarecedores a respeito da identificação e da caracterização dos textos de divulgação científica dos textos de gêneros de divulgação científica nos levando então a refletir sobre as práticas dessa divulgação da divulgação científica a apresentação de vocês duas se completam as apresentações se completam mesmo de uma parte nós temos então a Antônia que nos mostra a divulgação científica como a atividade atividade de linguagem ou atividades de linguagem que faz com que que fazem parte dessa atividade humana da nossa atividade humana dando ferramentas realmente contextuais e linguísticas concretas para identificar e caracterizar um texto de divulgação científica e de outra parte nós temos a reflexão da Matilde na mesma perspectiva nos mostrando ainda como levar esses textos para o contexto de sala de aula como trabalhar então com esses textos na formação e no ensino e ainda nos dando pistas de como identificar fake news como o que que tem nesses discursos mostrando pistas linguísticas mesmo e vocês duas finalizam trazendo a importância do texto de divulgação científica para a integração da ciência e da sociedade mostrando claramente a função mediativa das ciências da linguagem na aproximação da ciência e da sociedade a Antônia traz as seguintes palavras para dizer em relação aos textos de divulgação científica textos como facilitadores determinantes para a gestão de uma relação saudável entre ciência e sociedade e a Matilde traz esses textos como promotores de uma aproximação entre a comunidade científica e as pessoas fantástico fantástico e nessa perspectiva para iniciar o debate considerando que vocês duas utilizam a base teórica e epistemológica do interacionismo socio-excursivo que tem como um dos princípios fundamentais mesmo o desenvolvimento do humano pela atividade de linguagem que faz parte da atividade humana então eu gostaria que vocês duas falassem um pouco sobre duas coisas principais para iniciar somente a primeira é sobre a implicação dessa atividade de linguagem de divulgação científica no desenvolvimento do humano e da nossa sociedade como esses textos podem contribuir então para o desenvolvimento do produtor dos textos dos leitores destinatários e também o desenvolvimento das próprias esferas de circulação desses textos tudo bem? e a segunda questão vai assim na linha mais do texto em si mesmo está relacionado a esse texto no trabalho com os textos de divulgação científica no contexto do ensino e também da formação a Matilde já começou falando já deu algumas indicações de como trabalhar mas a minha questão agora vai assim como trabalhar com os textos em que é mais difícil identificar a qual gênero ele pertence como trabalhar com esses textos nesse contexto e depois se vocês puderem falar um pouquinho sobre a importância da multimodalidade na caracterização dos textos também seria excelente eu deixo vocês falar começarem Antônio ou Matilde Antônio muito obrigada muito obrigada muito obrigada pelas questões por estas palavras Carla e pelas questões colocadas deixem-me dizer tenho medo de me esquecer no fim muito obrigada ao trabalho da Rosana e do Tiago dos tradutores de livros não disse no início tenho imenso medo de me esquecer no fim portanto está dito muito obrigada em relação às questões Carla são questões que dão para mais duas horas no mínimo mas vamos lá acelerar a questão da implicação da atividade da divulgação no desenvolvimento humano eu vou se calhar é uma generalidade mas eu acho que o trabalho de reflexão sobre a linguagem sobre os contextos de uso é sempre ocasião de desenvolvimento portanto eu acho que há aqui uma peça que eu diria que se calhar é que é importante que é pensar o que é divulgação científica pensar como é que fazemos pensar quais são os problemas que levanta pensar pensar ativamente isto é pensar com outros pensar em situação de aula pensar enquanto investigadora pensar as implicações disso em sala de aula isto é mais uma vez é um elo de uma cadeia mas eu diria que se calhar é forçado mas eu acho que não é eu vou buscar a ideia do salto do salto do Vigotsky do salto qualitativo do biológico para o socio-histórico tudo o que nós fazemos tem esta marca que é ser mediado tudo o que nós pessoas humanas tem esta marca que é ser mediado pela linguagem portanto a possibilidade de pensar isto de uma forma crítica é condição de desenvolvimento e portanto acho que depois depende muito da fase em que cada pessoa está isto é eu posso estar numa fase a pensar enquanto do ponto de vista da investigação e se calhar para uma pessoa num determinado nível de ensino as questões põem-se de forma diferente mas para mim como para essa pessoa se há uma reflexão consciente eu acho que é ocasião de desenvolvimento parece-me não sei se funcionamos assim Matilde se vamos pelas perguntas e depois retomos as outras o que é que parece? Pode ser pode ser sim não sei se eu não iria acrescentar muito porque eu acho que aqui o ponto importante é esta questão de trabalhar com texto é sempre uma questão de desenvolvimento mas aqui é o que é que nós entendemos por trabalhar por texto ou seja é levar a esta tomada de consciência e por exemplo o caso flagrante quando trabalhamos em sala de aula não somente com crianças da quinta sexta ou sétima série mas também podemos falar da própria experiência desta questão do que é que é construção de conhecimento científico na universidade é muito interessante quando levamos os estudantes e os estudantes a observarem os textos ou seja a materialidade de um texto e a observar as suas características ou seja isto como ponto de partida parece-me um ótimo ponto de partida para esta tomada de consciência eu vou utilizar agora vou soltar para esta questão de como trabalhar com textos que não têm a etiqueta genológica clara para mim é extremamente desafiante porque muitas vezes vamos didatizar géneros então como é que nós vamos didatizar um género que não tem nome ou seja tem vida esta parte interessante é que tem vida o texto tem vida circula em sociedade as pessoas leem as pessoas consomem as pessoas produzem mas como é que chamar a isto então parece-me que a etiqueta texto de divulgação é muito feliz tecnicamente eu também acho que vou dizer uma evidência é a partir do concreto é a partir do empírico é a partir do palpável ou seja do texto das suas unidades linguísticas da sua materialidade e aí depois alcançar metodologicamente é mais fácil trabalhar com um conjunto de textos que tenham algumas características semelhantes para para descer aqui para estabelecer o ar de família e aí desse ar de família conseguir então perceber o funcionamento algumas regras mas e outra coisa que eu também queria acho que eu aproveito aqui também para levantar uma questão que muitas vezes nós falamos com a Antónia agora estamos muito nesta questão de ensinar géneros de didatizar géneros mas aqui há um passo que não é conveniente dar que é tornar o género como se fosse uma receita como se fosse uma ficha como se fosse um elemento estanque e rígido não os géneros também são assim maleáveis então isto o que eu quero dizer é que trabalhar com textos que não tenham uma identidade genológica totalmente estável também nos desafiam a pensar este lado mais maleável do género ou seja o eu não quero não quero e não pretendo e acho que isso também é uma provocação não somente aqui mas também para todas as pessoas que é pensar olha agora vamos trabalhar o que é que é uma notícia e depois temos a estrutura da notícia e convocar e dizer à pessoa olha agora escreve escreves a introdução escreves o desenvolvimento e escreves a conclusão a ideia não é preencher espaço em branco é perceber que um texto é um todo que é um objeto anímico orgânico e que tem tem relações pronto agora também estou-me a enrolar um bocadinho não sei se Antónia queres falar é muito na mesma linha mas eu gosto muito desta questão porque como a Matilde já disse nós muitas vezes falamos disto e eu acho que há um elemento importante que é decidir por exemplo pensando isto em termos de situações de ensino ou de formação que é saber qual é o meu foco e se o meu foco é trabalhar com género se calhar é importante trabalhar com alguns em que seja mais claro mas há outras situações por exemplo se eu estou a trabalhar a finalidade se calhar posso lidar com textos mais diversificados e perceber que há uma finalidade que é comum e como é que ela é visível e portanto acho que há vários ângulos de entrada que podem ser usados em situações diferentes por outro lado também me parece que a questão no quadro do ESD fala-se de nebulosa de géneros que os géneros estão arrumados em nebulosa não é? e eu acho que isto pode ser um elemento também a explorar no sentido de dizer pode haver um conjunto de géneros ou textos que não estão muito catalogados mas em que a finalidade de divulgação é clara que tem características comuns tem características diferentes eu acho isto é muito na linha do caminho que o Tio estava a dizer também nos nos pede a nós como docentes ou como investigadoras uma atitude pouco uma atitude flexível e uma atitude de continuar a pensar a investigar não é? não está tudo feito o trabalho sobre géneros não está acabado nada está nunca acabado não é? portanto há questões isto é um aspecto tu também falaste na questão da multimodalidade eu também gostava de dizer e aqui vou dizer uma coisa que se calhar é polémica e é pouco consensual que é nós vivemos numa fase em que eu estou completamente convencida que qualquer texto é multimodal oral, escrita há também de letras há gestos há isto há sempre outros recursos que acompanham mas na linha do ISD eu diria que a linguagem é fundamental é é o elemento verdadeiramente central e desse ponto de vista aquilo que eu ia dizer que se calhar é pouco consensual ou é um bocadinho provocador é dizer nós estamos numa fase em que o multimodal o visual ocupa muito espaço ocupa às vezes passa para primeiro plano e desse ponto de vista eu não sei se não digamos enfim também não quer fazer receitas eu digo para mim própria estou cada vez mais a querer focar-me na linguagem reconhecendo toda a importância da multimodalidade mas cada vez mais a focar-me nos aspectos dos usos da língua que são aqueles que são próprios específicos e através dos quais o tal desenvolvimento humano parece ser decisivo na linha de Vygotsky Voloschinov Von Karp etc etc portanto há aqui um desafio é não é negar o multimodal mas eu pessoalmente estou cada vez mais interessada sem focar na linguagem verbal e ver como é que ela nos ajuda ao desenvolvimento humano a distinguir notícias falsas ou não etc 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 Matias Matias você gostaria de falar mais alguma coisa? Sim sobre esta questão da multimodalidade isso é uma discussão que nós temos muito aqui também quer dizer em Lisboa e não é só em Lisboa a mim parece-me que sim eu concordo e aliás vê-se nestas questões dos textos multimodalidades então a questão já não são esquemas também fotografias a infografia a infografia até ocupar páginas vê-se nas revistas vê-se nos jornais a mim apetece-me dizer mais do que pensar que o texto é multimodal ou não multimodal é não equacionar esta dimensão imagética como meramente ilustrativa ou para ocupar espaço de página quando se trabalha nesta ótica de ensino e de formação parece-me fundamental e aqui vou retomar o que António diz é comentar esses espaços multimodais e estabelecer de forma consciente a relação entre o que é que é imagético infográfico fotografia com o texto perceber que qual é a unidade de ligação se há algum sentido que é criado para escapar aqui esta ideia também olha a mim confundo um bocadinho e ouve-se até no dia-a-dia não é no âmbito científico ouve-se no dia-a-dia dizer olha é para arejar o texto até nos manuais escolares vemos isso coloca-se uma imagem porque é mais bonito é para arejar o texto a questão aqui não é uma questão de arejar ou de ilustrar ou tornar o texto mais apelativo é que se realmente o texto no seu todo com o título com a imagem ou a mancha gráfica se é uma unidade de comunicação se é uma unidade de sentido ou seja levar a esta discussão ou seja a relação que se estabelece entre esta vertente mais linguística e esta vertente mais visual Carla posso voltar à primeira questão eu gostava de articular com uma questão que foi colocada por uma pessoa aqui no chat a primeira questão do desenvolvimento alguém desculpe agora não me lembro quem foi mas alguém colocou aqui no chat a questão dizer que hoje em dia os próprios cientistas estão a fazer divulgação científica e como é que isso como é que isso funciona eu acho que é curioso por causa da questão do desenvolvimento que tu colocaste do papel da divulgação eu acho que há um lado na verdade a divulgação científica é um chapéu muito grande há patamares há níveis de alguma forma todos nós divulgamos um bocadinho mesmo dentro da atividade científica quando vamos buscar aquele autor aquela perspectiva resumimos parafraseamos há um nível há um nível disso que é dar a conhecer outra coisa depois há um nível forte que é divulgar para um grande público ou divulgar para um público digamos mais alargado não é fora da atividade académica científica mas na verdade eu diria há esse trabalho de pegar no que já está e de o passar a outros e eu acho que nós às vezes pensamos é uma forma de fazer as outras pessoas chegarem à ciência mas na verdade também é uma forma de nós próprios lidarmos com o conhecimento que vamos construindo e que vamos construindo à medida que somos capazes de passar outras pessoas de outra forma e na verdade por exemplo a docência também envolve isso é lidar com o conhecimento e agarrá-lo de forma comunicável para outras pessoas que têm outros tipos de conhecimento não quer dizer que têm menos que estão noutras fases e portanto isto é tudo uma cadeia mas é a divulgação não é só para desenvolver as outras pessoas é para nos desenvolvermos a nós próprios para lidar com o conhecimento de uma forma multifacetada não sei se isto esclarece algo um bocadinho ou não mas parece muito importante obrigada Antônia obrigada Matilde já por todas essas questões que vocês comentaram já e debateram nós temos ainda cinco minutos e eu vou abrir um pouco as perguntas então para vou falar para fazer as perguntas que o público fez como você já respondeu uma da Ana da Ana Carolina Marconato eu vou fazer então a pergunta que foi feita direcionada a Matilde que é da Emily Caroline da Silva Matilde ela começa dizendo assim Matilde muito obrigada pela palestra vocês já pesquisaram aí a pergunta vocês já pesquisaram textos de divulgação que não são publicados em jornais mas nas páginas das universidades ou grupos de pesquisa há diferenças? Olá Emily é muito bom encontrar-te por aqui nós ainda não trabalhamos nesta questão de textos publicados nas universidades em grupos de pesquisa mas parece-me que pode ser uma linha interessante também de ir além quando se fala aqui se há diferenças acredito que vai haver diferenças porque a atividade obviamente é diferente ou seja o objetivo vai ser obviamente divulgar mas vai ser sempre divulgar de uma forma diversa tendo em conta a questão do jornalismo que é sobretudo para leigos para pessoas não especialistas e esta questão dos grupos das universidades ou grupos de pesquisa muitas vezes nós divulgamos também para para colegas ou seja aqui pode haver aqui uma pequena diferença parece-me mas é uma hipótese de partida que deverá obviamente ser confirmada com uma análise mais atenta obrigada Emily pela sugestão ok nós temos aí também olha nós temos vários nós temos ainda três minutos e nós temos vários comentários né parabenizando as palestrantes por tudo que foi por que vocês disseram né e a alta qualidade infelizmente eu não vou poder ler todos os comentários e aqui tem mais uma pergunta e a pergunta agora para a Antônia da Eliana Merlan Antônia gostaria de saber se as descrições que o grupo tem feito sobre textos de divulgação científica podem ser utilizadas também para os textos orais e ou audiovisuais de divulgação científica ok obrigada talvez a Matilde também possa responder alguma coisa eu diria que em vários aspectos sim estou convencida mas não tenho não tenho presente uma análise empírica muito exata que pode haver aspectos diferentes por exemplo na forma de introduzir reformulações isto é o escrito introduz verbos introdutores discurso relatado aspas etc no oral haverá outras formas mas por exemplo a questão da analogia questões desse tipo deve ser comum portanto eu diria que no grosso tendencialmente será comum mas isso não dispensaria ou não dispensa que continua a haver trabalho de investigação de comparação a partir de dados empíricos e de confronto de textos e que há aqui todo uma enfim esse trabalho é importante ser controlado não sei se concordas comigo Matilde sim eu concordo acredito que o CERN ou o Grosso esta questão de divulgar ou o processo ou uma descoberta a questão das analogias da reformulação sem dúvida aqui parece-me que também é a questão da adaptação ao suporte ou seja se estamos num suporte escrito ou uma questão oral ou seja a diferença será sobretudo uma adaptação do suporte e não tanto a questão da divulgação científica mas nada como obviamente outra pista para continuar a investigar Olha eu quero agradecer então as respostas a participação de vocês duas infelizmente nosso tempo está acabando mesmo e não teremos como continuar respondendo as perguntas do público mas eu quero agradecer a vocês duas e agradecer também a todo o público aqui presente que enviou mensagens e que enviou perguntas tem pessoas de todos os lugares do Brasil e do exterior né vamos dizer assim então obrigada a participação de todos pela participação de todos e todas e obrigada novamente a Antônia e a Matilde por essa riquíssima apresentação essa riquíssima discussão que nós tivemos hoje Obrigada a nós foi um gosto obrigado a toda a gente que participou obrigado a Cávola obrigado aos tradutores obrigado a Lília e eu reitero os agradecimentos da Antônia e também os comentários e as perguntas que também são instigantes e que nos motivam a continuar e realmente realizamos que há pertinência e a utilidade naquilo que estamos que nós apresentamos hoje mas obviamente somos nós as duas mas há muitas pessoas também que trabalham aqui conosco e também agradecer o trabalho acredito muito que isto é mesmo uma co-construção de conhecimento ou seja não é um trabalho individual de todo Obrigada Obrigada então a todos e uma ótima continuação do congresso Obrigada igualmente Obrigada Obrigada Obrigada